Atrás! Parabéns! Por que não pensou você em alguma coisa? O trem das más notícias apitando. Ah, que orgulho da mamãe. Ela é demais. Pode crer. Agora já é hora daquele palavrão? Eu te mostro a atitude. Não, 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 não. Calma! De onde veio isso? Tem mais! Tá querendo o trem? Que beleza, São Francisco! Zoaram a pizza? Não basta o abacaxi? Agora é isso! Uma alegria, não viaja. Isso é feita de doce. Gostei! Já vem com um dragão! Sai de cima de mim! Você tá de brincadeira? Dá uma transmitida nisso aqui! Não! Relaxa! Relaxa! Numa escala de 1 a 10, hoje foi nota 0. Então vê se para de choramingar e se vira aí! Isso é maluquice! Ei! Tudo era perfeito? Até a mãe e o pai resolverem se mudar pra São Franjado. Os cursos não moram em São Francisco. Eu vi um cara parecido. Era cheio de p... Era só um sonho! Que palhaçada! Não se pode mais nem dormir em paz! Como se vai pra Minnesota daqui? Ora, é só a gente alugar um elefante, ué! E ir montado nele! É! Parece ser legal! Nós vamos de ônibus, fanta! Tchau! 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 Tchau!